Música CCJ aprova a divulgação do Disque 100 nas escolas públicas. Já na Comissão de Saúde, IPL que exige ambulância e médicos em eventos, também recebeu o parecer favorável dos parlamentares. E ainda o Congresso Estadual de Vereadores, que está sendo realizado aqui na Assembleia Legislativa. Música Olá, bom dia. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma série de projetos de lei na reunião realizada nesta terça-feira. Entre eles, o que trata da divulgação do Disque 100 nas escolas públicas e o que institui a política de captação e condução da água da chuva por cisternas nas escolas da rede pública estadual de ensino. A reportagem é de Maria Helena Salles. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de autoria do deputado José Milton Schaeffer para alterar a lei que trata da isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos para doadores de sangue e medula. A matéria tem o objetivo de limitar a isenção ao âmbito estadual para preservar a autonomia dos municípios. Outra alteração definida por meio de emenda do próprio autor determina que o doador de sangue deverá comprovar pelo menos três doações anuais para receber o benefício e o doador voluntário de medula deve apresentar cartão de identificação, comprovar cadastramento e pelo menos uma doação. Na mesma reunião, os deputados também aprovaram um projeto de lei de autoria das deputadas Luciane Carminati e Marlene Fengler que determina a divulgação do Disque 100 nos livros e materiais didáticos adquiridos disponibilizados ou patrocinados pelo Poder Executivo Estadual. O Disque 100 recebe denúncias sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. O relator foi o deputado Milton Obos. Houve várias propostas de emendas a esse projeto todas para contribuir para que ficasse com o mais esclarecimento possível e que a gente faça a ação de fato para que a violência diminua nas crianças e adolescentes. Então, por isso a importância do projeto. Outro projeto aprovado é de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira e institui a Política Estadual de Captação e Condução da Água da Chuva por Cisternas, a chamada Polichuva, nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. A matéria é resultado do trabalho de estudantes da Escola de Educação Básica Raul Pompeia de Campo Herê que participaram da 29ª edição do Parlamento Jovem. A intenção é estimular e orientar a implantação das instalações necessárias para a captação da água da chuva nas instituições de ensino do Estado. É um projeto estratégico porque nós vivemos em Santa Catarina, regiões que temos uma precipitação de chuvas muito fortes em alguns momentos e longos meses, dias de estiagem. É importante a gente poder ter algumas ações para que nós possamos fazer a captação da água exatamente para esses momentos de estiagem, a gente ter água armazenada para atender as necessidades das nossas escolas. Na mesma reunião, os parlamentares também aprovaram outro projeto de lei do deputado Padre Pedro Baldiceira alterando a lei de 2018 que criou o Sistema Estadual de Cultura. O objetivo é acrescentar à lei o Sistema de Arquivos do Estado de Santa Catarina que deverá articular e normatizar os espaços de guarda da documentação permanente histórica. O Sistema de Arquivos se junta aos sistemas já instituídos de bibliotecas públicas e de museus. Todos os projetos seguem agora para a Comissão de Finanças e Tributação. CCJ, os deputados aprovaram mudanças no Código Estadual do Meio Ambiente, no empreendedorismo e o passe livre para viaturas e ambulâncias em pedágio. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei que altera o Código Estadual do Meio Ambiente para inserir as Reservas Particulares de Patrimônio Natural, as RPPN, no Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza. A matéria é de autoria conjunta dos deputados Bruno Souza e Mauro de Nadal e segue agora para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Também foi aprovado um outro projeto do deputado Bruno Souza que institui o Código de Defesa do Empreendedor de Santa Catarina. A matéria estabelece princípios e deveres a serem observados pela administração pública para aprimorar a liberdade econômica no Estado. Na mesma reunião, os parlamentares aprovaram um projeto do deputado Jerry Comper determinando aos serviços públicos que operam nas rodovias estaduais de Santa Catarina o fornecimento de dispositivos eletrônicos, as TEGs ou outro sistema aos veículos das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Sócio-Educativa e ambulâncias dos Serviços Públicos de Saúde. O objetivo é que esses veículos tenham passe livre nas praças de pedágio. A matéria segue para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O relator do projeto na comissão foi o deputado Milton Obos. As concessionárias, elas prestam um serviço e tem que haver um interesse público. Por isso que esse projeto é importante. Então, as viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, do sistema prisional, assim como as ambulâncias que têm caminho de urgência, não podem ficar paradas em uma fila de pedágio. Então, as concessionárias fornecem esses tags para que esses veículos possam transitar normalmente, no passe livre, e o serviço público fique melhor. A CCJ também aprovou mais um projeto do deputado Jerry Comper. A matéria retira do regime de substituição tributária do ICMS as operações de saídas de sorvetes, picolés e derivados e dos produtos necessários para a fabricação dessas mercadorias, quando praticados pela indústria que fabrica os produtos em Santa Catarina. A comissão também aprovou um projeto de lei da deputada Marlene Fengler, que obriga a reserva de espaço para o tráfego de motocicletas nas vias públicas de grande circulação das regiões metropolitanas de Santa Catarina. O objetivo é tentar reduzir o número de acidentes envolvendo este tipo de veículo. A circulação de motos fora da área reservada sujeita o infrator a multas de trânsito. Esses dois projetos seguem para a Comissão de Finanças e Tributação. Já na Comissão de Saúde, foi aprovado um projeto de lei que exige ambulância e médicos em eventos realizados aqui pelo Estado. O projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Saúde exige que promotores de concursos públicos, vestibulares, eventos, shows e apresentações que reúnam público superior a 1.500 pessoas contem com viaturas de emergência, como ambulâncias. A proposta inclui a necessidade de profissionais médicos para possíveis situações de socorro. Em caso de descumprimento, a previsão de multa é de 5 mil reais. Santa Catarina tem muitos eventos e muitos eventos grandes e ter esta prevenção é importante. Por isso, ao vir este projeto aqui pela Comissão e sendo debatida, foi aprovada. Lembrando sempre que nós já vimos muitos casos acontecerem e depois haver lamentações de não ter a prevenção necessária. Portanto, a presença de ambulâncias, a presença de um setor responsável já prevenindo a possibilidade de acontecer alguma coisa é muito importante. Com a aprovação da matéria na Comissão de Saúde, o projeto segue para apreciação em plenário. A autoria da matéria é do deputado Altair Silva. A seguir o Congresso Estadual de Vereadores que teve a participação do presidente da Assembleia, Moacir Sopelsa, e do governador eleito, Jorginho Mello. Os detalhes depois do intervalo. Estamos de volta com o Primeira Hora e vamos então à previsão do tempo. De acordo com a EPAGRE-CIRAM, estabilidade com sol e poucas nuvens no decorrer do dia. Temperaturas bem altas. No oeste, máxima de 33 graus. 36 na Serra, no sul, 32. 31 na Grande Florianópolis, 33 no Vale do Itajaí e 32 no norte. Deputados aprovaram em plenário o projeto de lei que trata do preenchimento de cadastro e QR Code em obras. Confira aí. Foi aprovado em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza, do Partido Novo, que veda aos órgãos de fiscalização e controle do Estado a exigência de preenchimento de qualquer cadastro ou sistema com informações e comprovações que já tenham sido exigidas por outros órgãos públicos, sejam federais, estaduais ou municipais. Conforme a justificativa apresentada por Bruno Souza, o objetivo da proposta é evitar abusos burocráticos eventualmente cometidos por parte da administração pública junto ao cidadão. Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Kennedy Nunes, do PTB, que determina que todos os órgãos públicos estaduais devem passar a inserir nas placas de obras um código bidimensional QR Code. O código deverá ser vinculado à página do Portal da Transparência, permitindo acesso às informações sobre a execução da obra. Tanto o projeto de Bruno Souza quanto o de Kennedy Nunes ainda precisam ser sancionados pelo governador para serem transformados em lei. E vereadores de todo o Estado participam no auditório aqui da Assembleia Legislativa do Congresso de Vereadores. A intenção é trocar ideias e experiências. Centro de debates que interessam a população catarinense, a Assembleia Legislativa recebe nesta semana o Congresso Estadual de Vereadores 2022, que ocorre no auditório Antonieta de Barros. O evento é organizado pela União dos Vereadores de Santa Catarina, a Uvesc. Vivemos uma política um tempo diferente. Eu acho que capacitar, dar a direção, posso aqui dizer, eu acho que é o melhor caminho hoje que a Uvesc pode fazer como entidade representativa de todas as câmaras municipais do Estado de Santa Catarina. A capacitação busca reunir os vereadores, assessores parlamentares e servidores das câmaras legislativas de todo o Estado. E a partir da troca de experiências, contribuir com ideias para o desenvolvimento dos municípios. Entre os convidados da cerimônia de abertura estavam parlamentares o presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelza, e o governador eleito do Estado, Jorginho Melo. É um momento de congraçamento, de trocar ideia, experiência, o que uma câmara faz, o que a outra faz, qual o projeto que deu certo, enfim, então eu sempre aplaudi. O vereador é a peça mais importante da política. Ele é o primeiro elo. O eleitor sabe onde ele mora, sabe o que pedir para ele, depois é o prefeito, depois vai subindo. O congresso ocorre até o dia 9 de dezembro e conta com palestras que abordam temas como administração pública, a comunicação com o público através das redes e como legislar em cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentável. Então há de se valorizar essa instituição e há também de se ser a Assembleia Legislativa, no caso dos deputados estaduais, serem parceiros para todos os encaminhamentos e prestigiar os encontros que eles fazem para se aperfeiçoar mais, para ter mais conhecimento, para trocar ideias. Isso valoriza, além de valorizar as pessoas, o Estado, o país, também dá oportunidade que o vereador possa ter ainda melhor e mais conhecimento. Uma organização ligada à Igreja Católica completa 40 anos de lutas pelas políticas públicas a favor da juventude. A Pastoral da Juventude recebeu moção do Parlamento. A Pastoral da Juventude completou 40 anos e recebeu homenagem da Assembleia Legislativa proposta pelo deputado padre Pedro Baldissera. A moção foi aprovada pelos parlamentares para destacar o trabalho realizado por essa organização social da Igreja Católica focada na resistência, amor à Igreja, ao Evangelho e ao compromisso com a vida da juventude, conforme descreve o texto aprovado pelos 40 deputados. Essa pastoral, ela nasce à luz de uma circunstância, de uma realidade. É o final dos anos 70, começo dos anos 80, onde existe um despertar para as questões sociais, humanas, as questões ambientais portanto, esses momentos, neste momento, neste período da história de Santa Catarina, nós tivemos grandes mobilizações e a juventude, ela tem sido protagonista dessas ações. Ainda, segundo o parlamentar, foi também graças à participação da Pastoral da Juventude que foram feitos os enfrentamentos em importantes momentos da história catarinense. A representante no estado da Pastoral destaca a importância da homenagem do parlamento. É uma motivação para que a gente continue nessa caminhada tão profética dentro da nossa igreja, né? A Pastoral da Juventude é a maior formadora de lideranças jovens dentro da igreja católica, mas ela desperta vocações para dentro e para fora da igreja. Por exemplo, aqui na Laés, que a gente tem o Padre Pedro, tantos outros deputados, deputados que passaram pela Pastoral da Juventude. Então, para a gente estar aqui hoje, neste dia 6, exatamente um mês depois da nossa celebração, é um marco muito importante da nossa história para que a gente continue cada vez mais nesse caminho tão importante para a nossa igreja. A juventude participou ativamente de importantes conquistas para essa parcela da população. Participando ativamente dos conselhos de direitos, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, quanto nos municípios que a gente atua, né? No estado de Santa Catarina não foi diferente. Junto a algumas lideranças estaduais, alguns personagens políticos do nosso estado, a gente lutou pela consolidação do Conselho Estadual de Juventude de Santa Catarina e conseguiu conquistar algumas conquistas, em especial advindas das Conferências Estaduais de Juventude, das Conferências Nacionais de Juventude. Se eu posso destacar uma, o ID Jovem, o Estatuto da Juventude, são marcos referenciais dentro das PPJs e que precisam ser defendidos longamente, porque estão cada vez mais sendo desconstruídos. A primeira hora de hoje fica por aqui. Continue aí acompanhando a nossa programação. Bom dia para você e até amanhã. Até amanhã.